Agora eu vou defender o outro lado, vou defender um pouco a polícia, tá? Um contrasenso. Tem até um vídeo meu, quebrado na quebrada, tal, tal. Porra, você vai abordar os caras na biqueira. Minha opinião, cidadão de bem tem medo da biqueira. Se a biqueira é aqui, você tá ligado, você tá na quebrada. Cara, o trabalhador não fica parado na biqueira. Fica mostrando na biqueira. Não fica mostrando na biqueira, ele passa batido. Eu morava do lado de uma biqueira, eu fugia dela. Mas é isso. Ó, na boa, quantos caras já foram presos só porque estavam na biqueira e na verdade não era o cara certo? Sim. Entendeu? Então, cidadão de bem não fica moscando na biqueira, aonde eu quero chegar. Eu vou fazer uma abordagem, chego na biqueira, todo mundo se afasta, tem cinco caras, nenhum cara tá com documento. Por que que não tá com documento, com RG ou com a CNH? Resposta nos termos da lei? Porque eu não sou obrigado a andar com documento. Perfeito. Mas eu também não sou obrigado a saber quem você é. Por favor, vai em casa, pegue o documento e me apresente. Eu tô falando em nome da lei. Eu tô falando... Porque quando eu peço documento pra você, eu tô com uma atitude, investido no poder de polícia, porque eu tô agindo em nome da sociedade toda. Eu não tô agindo em nome do Carlos Alberto. O direito que eu tenho de falar polícia, mãos para o alto, não é um poder que foi dado a mim como pessoa física. É um poder que a lei deu pra aquela pessoa que exerce a atividade de polícia pra cuidar de todos. Eu só tenho direito... Porque quando eu falo isso, eu tô cerceando a tua liberdade individual, o teu direito de ir e vir. Você tá andando, tum, tum, tum. Quando eu falo parado com uma arma. Polícia! Me identifiquei. Eu sou policial, né? Porque eu sacar uma arma e falar parado, você fala... E é? Polícia ou ladrão essa porra? Polícia. Mãos para o alto, você vai ser revistado. Você não se sente mais enquadrado que um palavrão? Pra caralho. Um palavrão eu vou ficar no ódio. Eu fico calado, demorou, toma aqui. Não devo nada. Aí o cara vem pra verbalização, Mítico. Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Você mora aqui perto? Moro sim, moro na casa do lado. Escarro é seu, é meu, escarro. Pô, bonita cor e tal. Tem o documento dele? Tenho. Tá envelopado? Tá envelopado. Você colocou no documento que tá envelopado, atualizei? Atualizei, senhor. Tá tudo certinho aí. Pô, beleza. Encosta aqui um pouquinho e tal. Acabou, gente. Nada vence um diálogo. Não tem... Quando você tá brigado com uma pessoa, tá de bico e tal, se você distorcer o bico e sentar pra conversar, em meia hora acaba a briga. Verdade. Né? Então assim, nada resiste a uma boa rodada de diálogo. Assim como eu falei no começo que eu já levei baculejo pra caralho, mas eu também já levei em quadros super normais. Tipo, o cara educado... Procedimento padrão, né? Educado, opa, tudo bom, documento... Falei... Mas é porque era todo dia, então era sorteado. Mas é a vida de quem mora na quebrada, né, mano? Outra coisa delicada, não é? Mas não deveria ser, mano. Vai aí, quando desenvolve. Não, eu acho que não deveria ser porque quando o moleque de quebrada... Mano, eu morria de medo da polícia. Esse que é o problema. Não, eu morria de medo. Tipo, o molequinho... Os moleques falavam, não, a viatura... Mano, eu não tava fazendo nada. Eu só tava na esquina trocando ideia, eu marcando jogar bola. A viatura... Eita porra, não sei o que, mano. Ficava com medo. Cara, eu concordo contigo. Tem que ter medo. Quem que eles vão pegar? Vai ter bala perdida. Toda vez que eu caio pra dentro da favela... Eu tô direto na quebrada. Eu caí na favela, eu já saio gritando, criança pra dentro. Criança pra dentro. Já criança... Eu brigo com as mães. Aquela mãe que quer ficar assistindo a ocorrência com três crianças no colo. Eu falo... Ô mãe, né? Vai sair no YouTube depois. Vai pra casa. Não, e tem no YouTube depois. É, ela quer aparecer no YouTube. Então, aí eu ficava com medo. E tipo, mano, caralho... E eu não entendia do porquê desse medo, assim. Só que eu tinha medo de sofrer opressão, ou de... Porque, mano, eu vi os moleques toda hora tomando em quadro, tomando em quadro, tomando em quadro, e eu falava, porra, mano. Que nem o Marques tá aqui com nós. Ele nunca tomou em quadro, mano. Mora onde? Carapacuí, mano, a quebrada. Só que ele... Ó, Cleans... A cara de boy, né? A cara de playboy. Se ele fosse negão, a caminhada era outra. Exato. De óculos e nerd. Cara de geek, né? Cara de geek. Cara de geek. Cara de professor de informática. É nóis, é nóis. Eu tô armado, tô armado. Tô fogando porque eu tô armado.